Eu saquei rapaziada Você é a tarrafada mais bonita do ano Foco em mim aí E me acompanha até o final E vê que eu não estou falando a verdade Não foi a esperada não rapaziada Mas deu para tapear E mais tapete na câmara Só não sei que vai dar para eu puxar rapaziada Que está pesada A tarrafada original vai ser lá do outro lado Essa aqui foi só a primeira para começar Mas eu acredito que deu para vir ainda Uns 100 quilos de peixe Dei muito mais Agora espera aí Não foi mais emocionante não rapaziada Mas vocês gostaram Chama na bota que exerçam na voz Tchau